Tem algum problema? Não, tem problema não. Você não fez slide não, vai? Não, vou apresentar só falando mesmo. Ah, você também é lugar. Eu também, professor. Então pronto, pode começar, Thalita. O PowerPoint está aparecendo para todo mundo aí? Só para confirmar. Pode começar. Bom dia, eu vou apresentar, fazer a apresentação de um fichamento de um artigo cujo tema é a participação popular na implementação das políticas públicas ambientais. Coloque em modo apresentação, Thalita, lá embaixo, naquela lousa, está vendo? Não tem, não? Está embaixo, ela está, não está em apresentação, não. Vai lá embaixo, naquela lousinha ali, perto do volume. Foi agora? Não. Você tem que, ah, já, é no outro, mas na fé à direita, não? Tem uma lousinha. Tem uma tata. Aparecendo, vai mais à direita. Aquele é o último ou penúltimo? Aí, acho que é isso aí. É. Apareceu? Não. É isso aí que não. Nossa, pera aí, deixa eu tentar compartilhar a tela toda, então, porque... Ah, é, tem que ser a tela inteira. É isso, aqui está indo e... Aí, não. Não. Agora foi? Agora foi. Pode começar. Tchau. Bom dia, eu vou apresentar um fichamento do artigo, cujo tema é participação popular na implementação das políticas públicas ambientais. Eu me chamo Thalita Santana Nascimento e esse fichamento, ele vai ser apresentado na disciplina de Direito Ambiental, cujo professor é o docente Heron José Santana Gordilha. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma imagem do artigo, da capa do artigo, um pedaço da capa do artigo, o qual foi publicado na revista de estudos e pesquisas avançadas do terceiro setor, entre janeiro e junho de 2017. E foi escrito pelos autores Targoro e Trajano de Almeida Silva, Heron José Lio Santana Gordilho e Laura Cecília Fagundes do Santos Braz. Bom, quanto aos autores, eu trouxe um pouquinho aqui da qualificação profissional deles e linhas de pesquisa. Eu vou citar um pouquinho de cada um para vocês. Bom, Targoro e Trajano de Almeida, ele é pós-doutor em Direito pela Peace Law School, doutor e mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, professor efetivo adjunto A da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e professor do programa de pós-graduação da Universidade Católica de Salvador. Além disso, ele é pesquisador visitante da Universidade of Science and Technology of China e professor visitante da Peace Law School, Williams College e Lewis and Clark Law School. Ele realiza projetos na área de Direito Público com ênfase em Direito Ambiental e Direito Animal, atuando principalmente nos seguintes temas, pós-humanismos, novas metodologias do ensino jurídico, direito comparado, bioética e sistema jurídico norte-americano. Já Heronjo José de Santana Gordilho, ele é pós-doutor em Direito Ambiental pela Peace Law School, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Direito e Sociologia pela Universidade Federal da Bahia. Além disso, ele é coordenador do programa de pós-graduação, estricto senso em Direito da UFBA, professor de Direito Ambiental na graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal da Bahia e de Direito da Universidade Católica de Salvador. Além disso, ele é promotor de justiça ambiental. Ele desenvolve pesquisas nas áreas de Direito Animal, Direito Ambiental, Direito Internacional Público e Direito Constitucional. Por fim, nós temos Laura Cecília Fagundes do Santos Braz, a qual ela é doutoranda em Jurisdição Constitucional e novos direitos pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes e especialista em Direito Público na Uniasel. Graduada em Direito pela Universidade de Tiradentes, é também acadêmica da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Sergipe e técnica judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Tem como área de atuações o Direito Ambiental, Direito Animal, Direito do Consumidor e Direitos Humanos. Bom, o artigo em estudo, ele tem como objetivo investigar a responsabilização ambiental e a participação da sociedade frente à proteção e preservação ambiental constitucionalmente previstas. Inicialmente, o artigo, ele relata que com o passar dos séculos, a função do Estado, ela sofreu modificações. O que era, antes de voltar da segurança pública e a defesa externa, ela passou a ter como objetivo a promoção do bem-estar da sociedade através de políticas públicas em áreas como o meio ambiente. As políticas públicas, inicialmente, os autores, eles definem como um conjunto de ações e decisões do governo as quais podem ser voltadas para a solução ou não de problema das sociedades. Os autores, eles também ressaltam que o poder judiciário, ele deve garantir a aplicação de políticas públicas sempre que solicitado por um coletivo. O artigo em estudo, ele é dividido em dois momentos. O primeiro momento, nós temos, se trata da responsabilidade do Estado na implementação das políticas públicas ambientais. Já o segundo momento, ele se trata da importância da participação popular na preservação ambiental. Fora utilizado o método lógico-sistemático para a construção do artigo. No primeiro momento, ele... Os autores iniciam citando a Constituição Federal de 1988. Inicialmente, temos que... O artigo 225, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras e presentes gerações. Já o artigo 23, ele explica que a proteção ambiental, ela deve ser distribuída em comum união entre... Ou melhor, em comum entre união, estados e municípios. Com isso, nós temos, então, que a Constituição estabelece que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental, onde o poder público, ele deve garantir a sua preservação através de políticas públicas estatais. Bom, as políticas públicas, elas são a forma do Estado traçar o seu próprio planejamento, o qual ele geralmente tem como objetivo atingir o interesse público, não levando apenas em conta as questões governamentais. Marta Rodrigues, ela aborda a existência de diversas definições de políticas públicas, as quais se baseiam em diversas teorias, como, por exemplo, o marxismo, elitismo, o neoinstitucionalismo e o pluralismo. Com isso, nós temos que Apio, Eduardo Apio, ele cita que as políticas públicas, elas consistem em instrumentos utilizados pelo Estado ou poder público, melhor, Estado barra poder público, para intervir na economia e na vida privada, respeitar as limitações e imposições estampadas na própria Constituição e implementar as medidas necessárias à realização dos seus objetivos, o que implica em uma combinação de vontade política e conhecimento técnico. Marta Rodrigues, ela ainda relata, nesse trecho aqui, que a estrutura político-social, ela dispõe de uma noção de poder muito mais abrangente que esses modelos antigos. Assim, as políticas públicas, elas são definidas pela capacidade que a sociedade civil tem de influenciar as ações do governo. Os atores, eles relatam que atualmente há um déficit na implementação de políticas públicas no Brasil, ocasionado principalmente pelo interesse de grupos poderosos. Com isso, uma solução para esse problema, ela é a implementação de políticas públicas nas três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Segundo Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar, a doutrina mais atual, ela recomenda que os juízes atuem como agentes de mudanças sociais, na qualidade de corresponsáveis pela atividade providencial do Estado, impõe-se ao poder judiciário o controle das omissões administrativas e da execução das políticas públicas. Quanto maior o grau de vinculação da atividade administrativa, mais intenso revela-se o controle judicial, como ocorre nas hipóteses de restrição dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito ao meio ambiente. Assim, fica claro que cabe ao poder judiciário garantir, ou melhor, o poder judiciário tem a responsabilidade de garantir as políticas públicas de forma que essas assegurem o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado. É assim que, então, chegamos ao segundo momento, o qual se trata da importância da participação popular na preservação ambiental. Inicialmente, Antônio Herman Benjamin, ele traz para a gente, ele relata, os autores utilizam um trecho dele para relatar que a implementação das normas ambientais se destina a segurar a efetividade dos programas e políticas públicas de proteção do meio ambiente, visando alcançar os objetivos estabelecidos pelo legislador e esperada por todos. O artigo nos traz, então, a necessidade da implementação de um estado socioambiental, o qual deve ser precedido por um amplo programa de conscientização ambiental, de forma que este leve em conta a participação popular. José Rubens Morato Leite e Patrick Araújo Aala, eles reivindicam a necessidade de mudanças drásticas na estrutura da sociedade, para que não haja... Para que não haja futuramente esgotamento de recursos ambientais. Para que essas mudanças ocorram, é necessário, então, que o estado seja remodelado, adotando uma política ambiental intercomunitária, onde a participação popular surge como um fenômeno jurídico pós-moderno. Temos, então, que o estado socioambiental, ele tem por deveres a proteção e a defesa do meio ambiente, a promoção da educação ambiental e a criação de espaços protegidos e, por fim, a execução do planejamento ambiental. Surge também uma responsabilidade ambiental coletiva comprometida com o desenvolvimento sustentável. Atualmente, o Instituto da Responsabilidade se tornou tão amplo que o modelo tradicional no qual o homem era o centro e o meio ambiente servia como forma de satisfazer os seus desejos tornou-se ultrapassado. Com isso, é necessária essa responsabilidade ambiental coletiva. Segundo Margareth Michels Bilhalva, é necessário que exista um modelo de cooperação entre o ser humano e o meio ambiente, o qual ele auxilia na construção de uma responsabilidade ambiental em políticas públicas, assim também como na construção de um estado democrático de direito ambiental. Em seguida, os atores, eles trazem para nós a definição de equidade intergeracional, na qual eles definem como um mandato constitucional que visa promover a sustentabilidade através de políticas públicas, onde essa é uma responsabilidade do Estado. Porém, eles deixam claro que as políticas públicas não afetam apenas o Estado, mas toda a sociedade. Logo, é necessário uma cidadania participativa na administração dos problemas ambientais. Para a Volkmer, o estrado democrático, ele deve apresentar valores ambientais através de um modelo que incentive a colaboração popular. Diante disso, nós temos então que o meio ambiente surge não como um bem público, mas sim como um bem de interesse público, o qual ele deve ser administrado como uma via de mão dupla, tanto entre o Estado quanto a sociedade. Miri e Leme Machado dizem que o cidadão deve exercer seus deveres ambientais através da participação na formulação e execução de políticas públicas ambientais, juntamente com o poder judiciário. Dessa forma, o texto finaliza destacando que cabe ao poder legislativo a formação das políticas públicas e ao poder executivo a execução e implementação das mesmas. O poder judiciário, ele tem por sua vez o dever de fiscalizar essas ações atuando quando o poder público for omisso. E a sociedade, por fim, deve provocar o poder judiciário através da requisição dessas políticas na administração pública. Com isso, podemos concluir que a preservação e produção ambiental é um dever do Estado presente na Constituição Federal. Entretanto, o meio ambiente, ele surge como um bem de interesse público. Logo, é responsabilidade de toda a comunidade e não apenas do Estado preservar esse bem e protegê-lo. Entre os deveres da população como o meio ambiente estão o acesso ao poder judiciário, o controle dos atos da administração pública e a preservação de bens ambientais para as presentes e futuras gerações. Sendo assim, cabe ao poder público implementar normas ambientais juntamente com a participação popular. E ainda é necessário mecanismos e conscientização sobre a educação ambiental, de forma que esses incentivem a participação popular juntamente com o poder público na implementação de políticas públicas. Bom, aqui tem a referência do artigo que foi utilizado para a confecção do fichamento. Eu agradeço a atenção de todos e estou disponível para possíveis dúvidas. Muito obrigado. Thalita, parabéns pela sua apresentação. Eu passo a palavra para o Lucas. Lucas, você está com a palavra agora. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucas, Lucas Gabriel Cazé. E eu vou falar do tema, eu fiquei competente para falar do tema A Competência Ambiental à Luz da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. Sexto e esse de autoria do professor Sidney Guerra, professor que tem um vasto currículo, um currículo muito amplo, que eu destaquei alguns pontos por ser muito grande o seu currículo. O professor, ele é pós-doutor no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. é pós-doutor em Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é pós-doutor pela Universidade de Mackenzie. Além disso, é doutor e mestre pela Universidade de Gama Filho do Estado do Rio de Janeiro. Universidade que eleciona em três instituições. Na FRJ, na UERJ e na Unigran Rio, que é a Universidade do Grande Rio. Nessas três instituições, o professor, além de dar aula na graduação, ele também ministra aulas na pós-graduação. Além disso, dessas atividades acadêmicas, o professor, ele é advogado e ele é ex-secretário de administração pública do município de Duque de Caxias, que é um município localizado no estado do Rio de Janeiro. Estruturado basicamente de duas formas. Ele é dividido basicamente de duas formas. Na primeira metade, o autor, ele busca contextual o leitor, situar o leitor em noções gerais acerca do que vem a ser a competência ambiental, sobretudo do que vem a ser a competência executiva e a competência formal prevista na Constituição Federal. No artigo 23 e no artigo 24, respectivamente. E a segunda metade do texto, o autor basicamente repete os dispositivos legais da Lei Complementar 140, que tratam da competência dos três entes da federação. Então, por isso, eu tomei a liberdade de falar apenas da primeira metade do texto dele, indicando aqui, deixando para vocês o registro, indicando a leitura da Lei Complementar 140, porque é uma lei bem pequena e que, com uma rápida leitura, vocês conseguem ver o que está a ler. Eu optei por isso, porque repetiu o dispositivo em um texto o professor Sineguerra começa a tratar um binômio que existe. Que binômio é esse? É o binômio meio ambiente e economia. Onde reside essa dicotomia desses dois temas? Reside da necessidade de proteção, de preservação ambiental e da necessidade do desenvolvimento econômico. E o professor, dando a sua opinião, e inclusive que concordo, porque me parece que foi o previsto também pelo constituinte, pelo legislador, é que o administrador público não deve nem priorizar 100% uma, nem priorizar 100% outra. Então, portanto, ele rechaça essas ideias extremistas. O ideal é compatibilizar essas ações, essas duas necessidades, através de intervenção do poder público. E essa intervenção na seara ambiental se dá basicamente através do licenciamento ambiental e da compensação ambiental. Compensação ambiental que o professor não trata muito, até porque não tema exatamente a competência ambiental. Ele trata mais da licença ambiental nesse texto. Bom, então ele começa a identificar algumas formas de intervenção do Estado, do Estado da economia, e para isso ele traz algumas ideias do professor Marco Juruena Vilela Souto, que é um ex-procurador do Estado do Rio de Janeiro, já falecido. E aqui eu abro um rápido parênteses, professor, porque não tem exatamente a ver com o tema, mas eu acho interessante frisar isso. Nas referências bibliográficas que o professor Sineguerra utilizou para elaborar o seu texto, é possível verificar que vários autores são autores cariocas. Eu acho isso muito interessante, porque tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, nós vemos isso como uma escola do direito próprio, então é muito comum tanto em São Paulo, tanto no Rio de Janeiro, os autores ao fazendo suas obras utilizarem referências locais. E eu acho que isso é muito interessante, talvez infelizmente isso não tenha ainda na Bahia, não esteja tão desenvolvido na Bahia, mas isso é muito importante porque cria uma homogeneidade teórica acadêmica criada. Enfim, só deixar aqui meu registro, fechando parênteses. Voltando ao que o professor Marco Juruena Vilela Souto, que o professor destacou, ele fala que exigem algumas formas de intervenção do Estado, que pode ser normativa, regulatória, tributária, repressiva, enfim. E o autor destaca também, o professor Cidne Guerra, que a intervenção pode se dar de forma negativa. Negativa de que forma? Que é quando o Estado impede o particular de agir em determinadas áreas. Então, por exemplo, o artigo 177 da Constituição Federal fala das atividades que são exclusivas da União, que são de monopólio da União, atividades econômicas, que são aquelas atividades relacionadas ao petróleo, ao gás, derivados, enfim, que o particular não pode exercer a menos que haja, claro, uma delegação do poder público, né? E os serviços públicos também não podem ser exercidos pelos particulares, como a energia elétrica, o serviço de fornecimento de energia elétrica, telecomunicações, transportes, enfim. Lembrando que, nesse caso, o ente privado pode exercer essa atividade, mas por delegação do ente público que outorga, que não outorga a titularidade, mas apenas a execução da atividade, né? Então, o que nós temos hoje é que o constituinte, ele tentou compatibilizar aquele binômio, meio ambiente, e o binômio, e o segundo tema, que é a economia. Desse modo, o particular, ainda que tenha dinheiro para investir em determinada atividade econômica, ele não pode, simplesmente, exercer a atividade sem observar alguns requisitos legais, alguns requisitos exigidos pela administração pública, né? E isso se deu, basicamente, pelo desenvolvimento do direito ambiental, né? E também pela incorporação da Constituição Federal de normas ambientais que começaram a tratar o meio ambiente de forma mais séria. O núcleo normativo, a colega falou agora há pouco, o núcleo normativo do meio ambiente na Constituição Federal é o artigo 225, né? Apesar de ter outras normas, digamos assim, o centro constitucional que falam do meio ambiente, o artigo 225 que está previsto lá na ordem social da Constituição Federal. Bom, todavia, mesmo com esse desenvolvimento do direito ambiental, mesmo com essa incorporação da Constituição Federal de normas ambientais, nós ainda temos hoje muitos conflitos entre os entes federados, conflitos de atribuição do exercício da competência, sobretudo da competência administrativa ou competência executiva, material, que eu irei falar posteriormente. Então, o constituinte quis criar um federalismo cooperativo, ele quis, a ideia do constituinte era que os entes federados agirem de forma coordenada, integrada, visando objetivos comuns entre os entes federados, né? Infelizmente, o que acontece aqui no Brasil, tudo isso aqui que eu estou falando é destacado pelo professor Sidney Guerra, é claro, é um federalismo competitivo em que os entes federados brigam entre si, é uma verdadeira briga que acontece, para exercerem a competência. Um caso também, que nem tem a ver com o direito ambiental, mas estamos vendo aí que está na mídia, na televisão, é no caso da competência também administrativa comum, dos entes federados para ações de saúde, né? Estamos vendo aí, enfim, o governo federal impugnando decretos estaduais e municipais para querer exercer, para querer concentrar essa competência, né? O que pede essa competência ser comum? Bom, assentado essas premissas, o autor começa a conceituar o que é a competência constitucional, e ele começa falando da competência administrativa, executiva, material, e é o poder dever da administração pública, do poder público, de prestar serviços públicos. E essa competência, ela é comum entre os entes federados, ou seja, entre a União, Estado, DF, municípios, ou seja, todos os entes podem simultaneamente editar e agir, agir nessa, nessas áreas, no caso do meio ambiente, na fauna, na flora, de modo que o ato de uma não prevalece sobre o ato da outra. Então, todas as ações estão no mesmo status, na mesma hierarquia. A outra competência, que é a competência legislativa, formal, como o próprio nome sugere, é a competência de agitar normas, né? E essa competência do artigo 24 da Constituição Federal, no meio ambiente, que fala, no caso, da competência do meio ambiente, ela é concorrente. E no que pese o artigo 24, se eu falar da União, Distrito Federal e Municípios, e Estados e Distrito Federal, os municípios também detêm competência para legislar, mas não com fundamento desse artigo 24, mas sim com fundamento do artigo 30 da Constituição Federal, né? Nós sabemos que os municípios exercem a competência residual, né? Então, os municípios, quando for de interesse local, claro, suplementam a legislação federal e a legislação estadual. E, enfim, essa competência legislativa concorrente, ela funciona da seguinte forma, ela pode ser, a União é dita normas gerais e os Estados suplementam. Então, ela é dividida pela doutrina de duas formas. Ela pode ser suplementar, supletiva, que é quando os Estados agem, tem a competência plena por não ter a União editado a norma geral. Nesse caso, caso, se a União futuramente é de uma ordem, tudo tem aquilo que lhe for o contrário. É interessante notar que ela suspende, ela não revoga. Porque, por exemplo, se essa lei da União, dessa lei federal, for impugnada e vier a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, as normas estaduais voltam a vigorar, voltam a ter vigência. E a outra é a competência suplementar, complementar, que é quando há efetivamente uma lei federal e os Estados apenas suplementam essa legislação. E agora, já entrando na Lei Complementar 140 e na sua importância para evitar o conflito federativo entre os entes federados, o autodestaco o artigo 2º dessa lei complementar que fala de duas formas de competência. Da forma supletiva, substituição, que é quando um órgão ambiental substitui a ação de outro órgão ambiental independente de outro órgão ambiental, outro órgão ambiental não, substitui a competência de um Estado independente da sua concordância, no caso da hipótese do artigo 15, da lei complementar, que é quando não há no Estado um órgão ambiental ou um conselho de meio ambiente com funções afins. Então, por exemplo, imaginamos que na Bahia não exista o INEMA, acho que o INEMA é o órgão estadual que é responsável pelo licenciamento, se o INEMA não existisse, competiria a União exercer essas funções do Estado, do Estado da Bahia, por não ter esse órgão. E também tem a competência subsidiária, que é por colaboração, e aqui prevê que os entes federados devem agir de forma coordenada, através de convênios, de consórcios públicos, enfim. Mas o ponto focal, o ponto fundamental da lei complementar 640, preceituando o parágrafo único do artigo 23, que fala que cabe uma lei complementar por como se dar essa competência comum entre esses entes federados, foi estabelecer, discriminar a competência dos entes federados, e essa discriminação se dá basicamente com dois fundamentos, um princípio da predominância do interesse, que na verdade é uma regra geral, digamos, é uma norma geral de repartão de competências aqui que nós adotamos no Brasil, não só nesse caso da lei complementar 640, que leva em consideração o impacto ambiental que o ente sofre. Então, por exemplo, isso é considerado em tese. Se uma atividade a ser implementada em Salvador, em tese, puder prejudicar mais o município de Salvador do que os demais entes, a competência será do município de Salvador. O segundo fundamento é a titularidade do bem, que é o princípio da dominialidade, que é o princípio da titularidade do bem. Então, compete ao bem conceder a licença quando for, quando o bem for de sua titularidade. Então, por exemplo, o terreno do município de Salvador compete ao município de Salvador conceder essa licença, assim, no Estado da Bahia, assim, na União, enfim. E o ponto principal dessa lei complementar está previsto no artigo 13, que dispõe expressamente que cada ente federado que apenas será concedida uma única licença para cada atividade exercida. E acaba com aquele conflito que o empresário se via muitas vezes em situações bem complicadas, com muita segurança jurídica, que ele exerceu uma atividade e não sabia se pedir a licença para o Estado, para o município, para a União, ou para os três, como alguns faziam, temendo, né, enfim, aplicação de alguma sanção, que algum procedimento administrativo fosse aberto. Então, esse dispositivo é muito importante para evitar esse conflito de incompetência dos entes federados e tem outro dispositivo que também é muito interessante que está previsto no artigo 17 do parágrafo 3º e diz que todos os entes federados eles podem fiscalizar o cumprimento dos requisitos do licenciamento ambiental. Então, se o Estado da Bahia concede uma licença no licenciamento ambiental, tanto o município de Salvador quanto, claro, o próprio Estado e a União podem fiscalizar se os requisitos do licenciamento ambiental estão sendo observados pelo particular. Todavia, no caso dos 300, aplicarem uma sanção, lavrarem autoinfração, prevalece o do município competente para o licenciamento. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, seria o Estado da Bahia, né? Então, o autor arremata o texto, ele finaliza o seu texto falando dessa importância dessa lei complementar que foi editada em 2011 e que diminuiu muito o conflito de competências no caso de ações julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em ação cível originária, né? Por ter conflito entre os Estados e que ela, claro, não preencheu completamente as lacunas, né? Ainda há lacunas no ordenamento de direito brasileiro no que diz respeito ao exercício da competência, sobretudo da administrativa material por parte dos entes federados. Mas que isso compete nesse atual momento, compete à jurisprudência dos tribunais federais, dos tribunais, pacificarem entendimentos, né? Acerca da aplicação do direito, dando segurança jurídica e preservando o intuito da Constituição que foi preservar tanto o meio ambiente quanto a economia. Tanto a necessidade de preservação do meio ambiente quanto a necessidade de priorizar também, por vezes, o desenvolvimento econômico. E é isso, professor. Eu agradeço a todos pela atenção. Parabéns, Lucas. Professor? Parabéns, Lucas. Obrigado, professor. Vamos agora para a Natália, né? Natália, bem-vinda. Pronto. Pode começar a sua apresentação. Tá? Obrigada, professor. Bom dia, gente. Meu nome é Natália. Eu vou apresentar o texto da doutora Silviana Lúcia Renz, O Licenciamento Ambiental da Transposição do Rio São Francisco, Gestão ou Geração de Riscos Ambientais. Eu vou começar falando um pouco sobre a formação dela. Ela iniciou sua trajetória em 1995 com a graduação em Direito na Universidade do Vale do Itajaí, onde ela era bolsista. Fez mestrado em Gestão Ambiental na Universidade Federal de Santa Catarina. Posteriormente, fez uma especialização em Direito Ambiental e, em 2004, ingressou no doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, onde teve sua tese de doutorado As Decisões Políticas Jurídicas Frente à Crise Hídrica e aos Riscos, Lições e Contraduções da Transposição do Rio São Francisco. Então, a tese de doutorado dela teve íntima relação com o objeto de estudo do nosso texto, que é o Licenciamento Ambiental da Transposição do Rio São Francisco, gestão geração de riscos ambientais. É válido frisar também que ela fez o estágio de doutorado na Universidade de Paris e o pós-doutorado dela em Direito na Universidade Federal de Berlândia. Bom, esse texto, ele trata sobre o tema principal, a tomada de decisão política e jurídica que levou a realizar a obra de transposição do Rio São Francisco. Ela analisa durante esse texto, faz um resgate e subdivide o texto em cinco partes. O resgate histórico, o projeto, os imbróvios jurídicos do projeto, o direito ambiental brasileiro e o desenvolvimento sustentável e, por fim, faz a conclusão. Então, inicialmente, ela começa falando sobre a história da transposição do Rio São Francisco, que não é algo novo, ela remonta de muito tempo, desde o século XIX. Tinha a ideia de transposição do Rio São Francisco com o objetivo de resolver as secas do Nordeste. E, desde lá, foi citado esse projeto em vários governos, só que nunca foi à frente por vários obstáculos, seja falta de tecnologia ou problemas ambientais, problemas técnicos e, finalmente, ele saiu do papel em 2003 no governo Lula. Então, aí, depois de fazer o resgate histórico, ela apresenta informações sobre o projeto. Aí, são informações mais técnicas que estão previstas no documento. Aí, tem percentual de vazão, ela fala sobre os objetivos apresentados pelo governo, que é o desenvolvimento daquela região, geração de emprego e renda, e também a questão da solução das secas do Nordeste, porque ia levar água de um ponto para outro, um local que tinha muita água, ia levar através de dois eixos para outro ponto. Então, essa parte do projeto, ela traz mais informações, assim, mais técnicas, mas ela faz questão de frisar, ela faz questão de frisar que há incongruências no que o governo propôs inicialmente e no que foi efetivamente desenvolvido ao longo da obra, já que diversas irregularidades, tanto de natureza orçamentar quanto ambiental, foram detectadas. Depois desse item, ela apresenta um ponto muito importante para fazer o paralelo, que é os imbrógnios jurídicos do projeto, ou seja, é a discussão, a judicialização da obra de transposição do Rio São Francisco, visto que muitas entidades e a sociedade civil estavam insatisfeitas com a obra devido a diversos problemas que iam ocasionar problemas sociais e ambientais para a população diretamente afetada, para a população diretamente envolvida. Então, essas entidades ingressaram com algumas ações na justiça querendo caçar a licença prévia e, posteriormente, barrar a execução da obra de transposição do Rio São Francisco. Então, esse tópico, ela divide em dois pontos, as ações judiciais, que é quando ela apresenta as entidades que propuseram essas ações, as entidades autoras, e a segunda parte, que são as razões, as contrarrazões e a decisão liminar. Então, o motivo de proposição dessas ações foi justamente a inaceitabilidade social e diversas falhas que estavam apresentadas no estudo de impacto ambiental, que é um documento muito importante para a concessão do licenciamento. É necessário que esse estudo seja feito de uma forma muito séria e que, além de ser feito o estudo, é necessário que a sociedade civil tenha acesso a esse estudo por meio do relatório de impacto ambiental, que deve ser apresentado em audiências públicas para mostrar os verdadeiros impactos que vão ser gerados por aquela obra, se a sociedade está de acordo, se o custo-benefício realmente vale a pena ou não. Então, após isso, ela traz as razões, as contrarrazões e a decisão liminar. Que foi, essas ações foram julgadas pelo STF, já que a União era parte dessas ações. Ela foi impetrada das entidades contra a União, o Ministério de Integração e o IBAMA, que é o órgão federal responsável pela concessão do licenciamento, que foi o responsável pela concessão do licenciamento ambiental no caso da transposição do Rio São Francisco, a competência era do IBAMA. Então, aqui, como o tempo é curto, eu vou ler só alguns pontos apresentados nas razões e nas contrarrazões. As razões que foram apresentadas pelas entidades autoras, as principais que eu selecionei aqui foram as seguintes. Existir falhas e omissões relevantes no estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto ambiental, principalmente por não ter considerado os impactos ambientais, sociais e econômicos à parte mineira e à baiana da bacia. Não ter sido cumprida a exigência de acompanhamento da certidão dos municípios atingidos pelo projeto, falta autorização do Congresso Nacional para a realização do projeto, pois há aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas de acordo com o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição. Inviabilizar a realização das audiências públicas ante o curto lapso temporal entre a designação da data e sua efetiva execução, além da distância considerável dos locais onde se efetuariam as audiências das pessoas diretamente interessadas. Ou seja, eles propuseram as audiências, só que era a mesma coisa de não ter, porque existia uma grande viabilidade das pessoas que estavam interessadas de acessarem esse local da audiência. Concessão da licença ambiental prévia 200 barra 2005, apesar das falhas e omissões apresentadas pelo estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental a serem oportunizadas a efetiva participação popular. Então, um dos principais argumentos apresentados nas razões foi a concessão dessa licença ambiental prévia, mesmo existindo diversas irregularidades no estudo de impacto ambiental. Então, é como se não existisse essas irregularidades, como se o estudo de impacto ambiental estivesse totalmente nos conformes, o que não foi o que ocorreu. Então, esses foram alguns dos argumentos apresentados nas razões por essas entidades que, por essas entidades autoras, que tinham como objetivo caçar a licença prévia e, posteriormente, barrar o início da execução das obras de transposição do Rio São Francisco. A parte contrária apresentou as seguintes contra-razões. Alegou o cumprimento das determinações legais, a realização das audiências públicas e a concessão da licença ambiental prévia não significam a conclusão do licenciamento nem mesmo o início das obras e, portanto, novos e outros esclarecimentos, bem como eventuais necessárias complementações do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental poderiam decorrer das indagações escolhidas nas audiências. A concessão da licença prévia não provoca nenhum dano ao ambiente, pois não tinham sido iniciadas as obras físicas do projeto. A ilegitimidade ativa de algumas das entidades autoras. Então, esses foram os principais argumentos apresentados pela parte contrária, que, no caso, era o IBAMA, o Ministério da Integração Nacional e a União, que eram a parte contrária. Então, quando o STF pegou essas ações para analisar, antes ela decretou a ilegitimidade ativa, ela reconheceu, porque a ilegitimidade foi dita nas contrarrazões da parte contrária. Então, o STF reconheceu a ilegitimidade ativa de algumas das partes autoras que propuseram algumas das ações. Então, essas ações que tiveram decretadas a ilegitimidade ativa das partes autoras foram extintas sem análise do mérito. Então, continuaram correndo, tramitando só algumas daquelas ações, já que foram muitas. E a decisão para a concessão do licenciamento ambiental foi feita por via de decisão liminar. O ministro Sepulveda pertence, na época, ele julgou que o relatório apresentado era suficiente para a concessão da licença ambiental. Então, uma coisa que a autora quer frisar bastante aqui é que, apesar de toda essa discussão na justiça sobre um assunto de grande relevância e que tinha interesse nas entidades que eram propostas porque ia afetar o meio ambiente, a população diretamente relacionada, o judiciário meio que subdimensionou esses impactos negativos em prol da vontade política de realização daquela obra. Então, por meio de decisão liminar, foi concedida a licença ambiental. Então, após isso, ela traz, após trazer a judicialização do caso da transposição do Rio São Francisco, ela traz o direito ambiental brasileiro e o desenvolvimento sustentável, em que ela fala que o principal meio de prevenção à ocorrência de danos é a gestão de riscos ambientais. E como essa gestão de riscos ambientais é feita? Um dos principais instrumentos que temos no ordenamento jurídico brasileiro é o licenciamento ambiental, só que há uma certa incongruência porque a lei existe, a norma jurídica existe, prevendo tudo como deve ser feito, porém, na prática não é o que acontece, então, ela fala sobre a eficácia jurídica dessas normas de desenvolvimento sustentável, que existe no papel, porém, na hora de realização por meio de políticas públicas e por meio da realização dos operadores do direito, não se tem eficácia dessas normas. Sim, então, na parte do direito ambiental brasileiro e desenvolvimento sustentável, foi isso que eu falei, ela fala que a ideia de gestão de riscos ambientais é apresentando que a prevenção de danos por meio de políticas como licenciamento é o principal instrumento para a gestão de riscos ambientais no país. Entretanto, o método e a forma como foi concedido o licenciamento da transposição do Rio São Francisco foi ineficaz à sua real função jurídica, já que se subdimensionou os impactos gerados pela obra, colocando os pontos positivos com um peso maior do que os negativos. Na tabela que foi apresentada dos pontos positivos e negativos, os pontos positivos foram mais valorizados do que os negativos, então, de certa forma, eles valorizaram muito mais os benefícios que eram menores do que o ônus realmente apresentado. O artigo também faz uma crítica ao relatório de impacto ambiental, que deveria ser um instrumento de esclarecimento do estudo de impacto ambiental acessível à população e que traduza realmente os riscos e impactos ocasionados pela obra, o que entidamente não foi visto, já que ele não apresentava explicitamente os reais efeitos da transposição. Então, com essa reflexão, ela quer traçar o quê? A forma em que o licenciamento ambiental da transposição do Rio de São Francisco foi dada, se houve gestão ou geração de riscos ambientais. Na visão dela, apesar de se ter vontade, vontade no papel de fazer uma gestão de riscos ambientais, houve uma geração de riscos ambientais, porque a norma que existe no papel não teve eficácia jurídica. Então, após toda essa reflexão, a autora conclui que o direito brasileiro, apesar de ter normas jurídicas que visam o desenvolvimento sustentável, as mesmas não possuem eficácia. O grande exemplo utilizado, que foi o objeto da pesquisa, foi a questão da concessão do licenciamento ambiental da transposição do Rio de São Francisco, que, apesar de um longo e cansativo debate social, ambiental e jurídico, de inúmeras irregularidades no estudo de impacto ambiental, que é um documento essencial, e em aspectos da obra, a concessão do licenciamento foi feita por via liminar, revelando que a inaceitabilidade social e os impactos gerados pela obra foram ignorados em prol da vontade política. E ela faz questão de frisar no final que, mesmo se as ações, já que a liminar foi concedida, não houve decisão transitada e julgada antes do início da realização das obras, que, mesmo se essas ações que não foram extintas, que continuaram tramitando, forem julgadas, favorável à parte autora, teremos uma decisão, sim, mas a decisão não vai se executar, porque não vai ter muito efeito na prática, porque muito dinheiro público já foi gasto e os danos ao meio ambiente são irreversíveis, visto que a obra já foi iniciada por via de decisão liminar. Então, o texto O licenciamento ambiental da transposição do Rio São Francisco, gestão e geração de riscos ambientais, da doutora Silviana Lúcia Rens, ela faz esse paralelo entre as normas do direito brasileiro de desenvolvimento sustentável e a prática que não coaduna com o texto legal. Então, foi basicamente isso que eu consegui extrair do meu fechamento. Muito obrigada e um bom dia a todos. Parabéns, Natália. Bom, gente, eu quero dizer que na próxima aula nós provavelmente vamos ter maior número de apresentadores e vamos ter que reduzir um pouco o tempo de apresentação para 10 minutos. Ok? Então, parece que com essa nova matrícula aí o número de alunos aumentou muito. Então, nós vamos ter que reduzir para 10 minutos o tempo de apresentação. Ok? Boa semana a todos e vamos estar juntos aí no evitando aí que essa doença se espalhe mais aí ficando em casa e tomando as precauções necessárias como lavar a mão e evitando cada vez mais o contato para que o nosso hospital não entre em colapso como as previsões estão dando aí. Ok, gente? Vamos se cuidar e boa semana a todos. Tchau. 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 Tchau.